Hoje, a gente está muito feliz, a partir de agora, tem o Guilherme ao vivo e já pariu! A nossa história começou aqui. Tira a brancada com a gente, né? Lá no sonho eu fui te encontrar, não teve o pior lugar, não pôs naquela. Comprando chiquete, duas cerveiras não conseguia morrer, e tinha alguém adotado ele fora esperando no papel. Será que não lembra mais a gente, nem me olhou quando passou na frente e enlouqueci? Achei que seria diferente, entendi o porquê tá ausente. Tô ouvindo o cheiro. Vai, vai, vai! Até a próxima! Tira a brancada com a gente, nem me olhando para toda a chance. E aí Tira a brancada com a gente, nem me olhando para toda a��는. E aí E aí E aí